E aí galera, beleza? Mais um dia na batalha aí na nossa saga, né? Pra conseguir fortalecer o bulbo O couro cabeludo, então hoje vou estar utilizando meu restinho aqui de broto de bambu, ainda tá com fibra, ainda vou coar super fresquinho, tenho aqui uns 3, 4 dias aí, então vou terminar de usar ele hoje. Vou estar utilizando meia cebola roxa, a cebola roxa gente tem o enxofre, tem as vitaminas, os minerais, nutrientes que precisam pra ajudar aí o couro cabeludo E o cabelo crescer, você que tá com queda de cabelo, tem alopecia, sofre de alopecia como eu, o meu caso também é de estresse, então isso aqui gente, além de tirar a oleosidade do cabelo, ele ainda promove o crescimento, fortalecimento do bulbo capilar e da unidade folicular, isso vai ajudar muito, tá? E algo que eu gosto muito de colocar nessa receita, ó, gengibre, bem fresquinho, ó, só dar uma lavada, limpar, cortar e colocar. Eu coloco mesmo com a casquinha porque eu vou coar, então tudo é nutriente de vitamina, tudo que vem da natureza, fresquinho, ó, é top. Então, vamos lá? Bom, então, para a nossa receita ficar bacana, vamos precisar do mixer ou liquidificador, tá? Já vou abrir, já vou deixar aqui do lado. Gengibre, vou cortar um pedaço e jogar no meu mixer. Bom, agora que eu já cortei o gengibre, já coloquei aqui dentro, cebola. Ó, escolhe uma parte e utilizo. E eu vou utilizar essa parte aqui, logo. A outra, já guardo. Geladeira. Ó, cortar tudo e colocar no mixer. Ó, não precisa cortar muito, porque o mixer já vai fazer esse trabalho pra você. E agora, o torrento de bambu aí, que é de broto de bambu puro. Hidro vazio, ó, peguei tudo. Vou fechar agora. É válido lembrar que se precisar de um pouquinho mais de água, você coloca, tá? Eu põe uma água filtrada pra ajudar aí, ó. Tá vendo? Tá meio seco demais. Então, vou pôr um pouquinho só de água filtrada. Pouca coisa, gente. É o suficiente, porque a gente quer um tônico forte, ok? Lembra de pegar tudo, gente. Isso aqui é nutriente, hein? Vitamina. Esse é algo forte, gente. Isso é muito forte. Pois é. Agora, com a ajuda aí. De uma bacia. Limpinha, vazia. Uma peneira também limpinha. Vai colocar o conteúdo todo. Limpa também. Aí, gente. Agora, a gente vai espremer, né? Pra conseguir mais. Aqui tem um pouco. A gente quer tudo. Bom. Agora, a gente vai passar... Esse tônico. Pros vidrinhos. Tá? Primeiro, eu coloco num vidro mesmo. Pra depois ir passando pros meus vidrinhos dosadores que eu já coloco no meu couro cabelinho. Ó. Poxa, cabelo. Ó o rabo de cavalo. Não tá perfeito, não, gente. Mas eu já tô muito feliz, sabe? De tá usando algo natural. Que não tem... Não faz mal nenhum. Meu cabelo tá crescendo, sabe? Isso aqui é um depoimento, é real, é minha vida. E já tem um ano e seis meses que eu tô nessa batalha. E eu tô conseguindo. Com muito estudo, muita pesquisa. Tô fazendo aí. Se puder divulgar pro próximo, gente. Porque muitos como eu, que antes não sabia, tá? Pessoas que não sabem, tão passando por esse problema. Ajudem essas pessoas, gente. É muito importante. Você se olhar no espelho e ter só autoestima. É muito importante. Você faz coisas que você nem sabe. Agora, quando você tá sem autoestima, gente. Você tá pra baixo. Vem depressão. Vem problemas relacionados. Você ficando mal, sabe? Mas... Vamos lá. Vamos colocar no vidro. E é isso aí, gente. Vamos lá pra frente. Ó, então, tá aqui. Peguei o vidrinho limpo, ó. Funil. Aí eu vou despejar lá dentro. Ó. Desse tanto aqui, ó. Meio vidro, tá? Aí eu vou preencher aqui. Sobrar o guardo. Acabou não sobrando. Vou usar tudo, então. Aí, ó. Tem um biquinho, um adorador. Agora eu ponho. Esse aqui eu já cortei até demais, ó. Mas tudo bem. Ajuda. Agora eu vou tirar essa blusa. Eu vou pôr um pano só. Bom, gente, ó. Pegar um pano. Enrolar no pescoço. Se não tiver aquele prendedor de cabeleireiro. Usa um prendedor assim mesmo, aí, ó. Cabelo como tá hoje. Aí a gente faz uma massaginha só pra ajudar a circulação. Eu gosto de fazer assim, gente. Abaixando a cabeça, né? Para ajudar a circulação. Você sente o sangue subir. E isso é bom. Porque o tônico, ele tem que entrar para o folículo. Isso acontece se a corrente sanguínea estiver levando, né? Aí facilita, agiliza, hein? Então, vamos lá. Sempre chacoalhe. Porque, sinal, os nutrientes e vitaminas ficam embaixo. Então, sempre tá chacoalhando. Bom, agora é guardar duas horas e meia aí com o tônico. Talvez três horas. Beleza? E ainda me sobrou esse vidrinho aqui, ó. Que eu vou transferir pra um de vidro mesmo. Guardar na geladeira. Isso é ótimo. Isso significa que o cabelo tá muito bem cuidado. Ele conseguiu absorver. Porque o cabelo oleoso, ele vai repelindo. E agora, como eu tô... O cabelo é controlado. A oleosidade aí de boa. Fazendo milk wash, né? Então, ele absorveu todos os nutrientes. Todas as vitaminas aí que eu coloquei. Todo o tônico. Sobre esse aqui, ó. Para uma próxima lavagem. Bom, pessoal. Vamos lá. Enquanto a gente espera aí com o tônico pra agir, né? Essas duas horas e trinta. Vamos pensar um pouco. Por que eu escolhi a cebola roxa, o gengibre e o brinco? Então, bambu. Bom. Eu vim a ler muito e vim a buscar artigos científicos, né? Então, sempre que tem alguma coisa, eu tô buscando, tô lendo, tô aprendendo mais. E já faço meu tônico. Já tô há um ano e seis meses aí tratando. Meu cabelo parou de cair. Meu cabelo ganhou volume. Me engrossou, cresceram, tá? Como eu mostrei as fotos aí. Tava praticamente calvo, né? Carecão mesmo em cima, nas entradas. E depois que comecei a usar os tônicos naturais capilares aí que eu faço mesmo em casa. Deu certo. Então, eu pensei assim. Bom, o que eu posso fazer na minha rotina pra melhorar aí uma alimentação saudável? Sim. Tô fazendo. Beber água. Eu não gostava de beber água. Meu corpo não... Eu não sinto a necessidade de beber água. Então, hoje em dia eu tenho uma garrafinha, né? Pra todo lado que eu vou, eu pego, tô sempre carregando uma garrafinha e assim eu consigo controlar, saber que naquele dia eu bebi uma ou duas garrafas lotadas, né? Isso ajuda muito, hidrata o corpo, vai pra corrente sanguínea, melhora, tudo. E eu pensei assim, quais são os benefícios da cebola roxa, né? Ao ler esses artigos e tal, eu consegui entender que a cebola, ela é uma hortaliça, né? E no reino vegetal, ela é que mais tem enxofre. Ela, o alho, entre outros. Mas ela, principalmente, meu, ela é muito rica. Bom, então vamos lá. Quais são os benefícios da cebola, né? Ela é rica em enxofre, tá? E ela é um excelente tônico, né? Ao seguir aí, os tônicos eu faço demais. Você bate no mixer, no liquidificador, ela rapidinho vira líquida. Aí dá pra você aproveitar quase que 100% dela, né? Ela interrompe a queda, né? Ela para com a queda, cessa mesmo. E na aplicação regular, que eu sempre tô fazendo, colocando, né? Ela ajuda realmente a engrossar os fios. E com isso, melhora o volume. Consigo olhar no espelho e falar, nossa, realmente, hoje eu tenho cabelo. Consigo ver. Quando eu me olho no espelho, eu... Caraca! Bacana! Né? E ela tem as propriedades curativas. O que eu achei extremamente interessante. Porque são eficazes, né? No tratamento de condições tais quais. A alopécia androgenética, né? E a calvície, né? De padrão feminino. Então, eu sofro disso. Minha mãe tava com queda. E aí eu comecei a usar. Falei pra minha mãe. Ela colocou no tônico dela. E o cabelo da minha mãe hoje não cai. De jeito nenhum. Graças a Deus. Minha mãe tá melhor do que o meu. Pra mulher é mais rápido esse processo, né? Eu até conversei com o meu dermatologista. Ele falou, realmente, pra mulher é mais rápido. Tipo, se pra mim demorar 3 anos pra minha mãe acontecer. Cresceu em um ano. Atrás da minha mãe tá completa. De cabelinhos novos de baby hair. O cabelo da minha mãe enchiu. Ficou bonito. Cresceu super rápido. O meu também tá crescendo, né? Mas sempre pro homem é mais lento do que pra mulher. Quais são os benefícios, né? Tem o cálcio. Tem o ferro. Tem magnésio. Fósforo. Entre outros. Então, eu li bastante nesse artigo científico. Se eu me recordo, foi... Se eu me recordo bem, foi... Um que saiu em 2002. Pelo Journal. Alguma coisa de dermatologia dos Estados Unidos. Que eu li. Então, ouvindo, observando, lendo. Eu juntei ela junto com o gengibre. Sempre tô colocando gengibre na minha receita aí pra melhorar, né? E o gengibre, basicamente, ele vai ajudar a estimular os folículos, né? Capilares. E aí, por sua vez, ele vai promover o crescimento dos fios. E além disso, tem as vitaminas, né? Tem minerais. Tem ácido graxas. Presentes no gengibre. Então, ele contribui, e muito, né? Para o fortalecimento e o crescimento dos fios. E essas propriedades ajudam a combater o quê? A queda. A queda dos fios. E vai manter, né? O cabelo mais hidratado. Dá raiz às pontas. Eu pensei, hum... Esses dois unidos. É muito bom. É top. Eu pensei, assim... Será que tem mais algum para incorporar, colocar? E por último, foi que eu descobri o broto de bambu. Eu moro numa área verde, onde eu tenho acesso a entrar na mata, pegar o bambu ali, o broto, né? Com facilidade. Então, eu vim a incorporar, colocar junto a minha receita. Eu pensei lá, vou dar uma olhada, vou estudar, vou ver se tem algum artigo científico. São muito poucos. E os que tem, falam o quê? Que a composição do bambu, ela é rica em uma vitamina mineral, chama sílica. Ela é a mais rica no reino vegetal. Então, a composição dela é baseada em aminoácidos, minerais e vitaminas. Aí tem o A, vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina O. Então, eu pensei, nossa, juntando tudo, é um tônico bomba. É melhor do que o próprio minoxidil, finasterida. Não vou entrar no mérito, tá? Desses produtos fármacos. Eles são realmente testados, aprovados. Ok, só que eu não quero ficar escravo de produtos fármacos. Então, eu decidi passar para o lado do natural. Estou fazendo, está dando certo. Vocês podem ver aí, eu colocando o meu tônico. Sempre faço um vídeo ou outro mostrando como está o meu cabelo. Não está 100%, gente. Mas, se eu olhar as fotos aí de um ano e pouco para trás, eu consigo ver que eu estava careca. Calvo para caramba. A parte de cima, a entrada. Hoje em dia eu tenho cabelo, eu consigo fazer um rabo de cara, posso fazer cola. Estou me sentindo melhor. A autoestima lá em cima. E isso nada é pago, entendeu? E eu estou tendo um gasto zero. Porque eu moro aqui perto, né? De uma área verde. Eu consigo todos os meus ingredientes faz. E quando eu preciso comprar, qualquer mercado grande, eu consigo achar o que eu preciso, né? Ter sacolão, essas coisas. Vou, se asa, consigo também. Então, de boa, tranquilo. Mas, eu consigo tudo aqui, perto de casa, o que é melhor ainda. E eu vim a dividir isso com vocês. Então, se você conhece alguém que está passando por esse momento, por essa situação, poder dividir, compartilhe o vídeo aí, gente. Porque é difícil, tá? Tem aquele momento que você nega. Não, não está acontecendo nada. Mas, lá dentro você está chorando. E, quando você está com a autoestima lá em cima, você vai, você consegue, se luta, você vem, quando você está, sabe, chateado, está se vendo mal, não consegue se enxergar mais, é complicado. Então, se puder, dá uma força aí para quem puder aí, ó. Tá? É isso, gente. Abraço. Bom, gente. Agora é hora de lavar, ó. Acabei de tirar a secola. Acabei de estar todo bagunçado. Cheiro de cebola. Está nervoso. Agora eu vou usar esse aqui, ó. Esse shampoo de babosa aloe vera. Eu prefiro sempre o suportão da escala, né? Mas, de vez em quando, quando eu uso cebola, eu prefiro usar um shampoozinho como esse aqui, ó, que é liberado, né? Ele é da Soul Power. Baratinho aí, eu acho que uns 13 reais. Pelo menos era o que eu paguei, né? E assim, bem tranquilo. Não tem nada que vai acabar o cabelo, nem afetar o couro cabeludo, nem nada. Então, ele é um shampoo liberado para a técnica co-wash, que é uma boa de fazer, tá? E vai dar uma limpeza meio equilibrada aí. Beleza? Pronto. Lavei. Cheiro de cebola ainda dá forte. O shampoozinho aqui é bom, gente. Gostei. Promove uma limpeza assim bacana, sabe? E é isso aí. Agora eu vou dar uma hidratada aí para ver se tira um pouco desse cheiro, né? Vamos lá? Bom, agora vou fazer uma hidrataçãozinha aqui, ó. Com essa máscara aqui, ó. Da Witch Care. Sempre me dou bem com ela, dá um cheiro bom. Ó. Um pouquinho só, ela é bem consistente, ó. Espalha bem para depois você vir massageando as mechas. Ó, uma foi pouca, mas é pouca. O cheiro é bem agradável. De boa. Quem tiver alergia aí, ó. Não tem probleminha não, que isso é bem fraquinho. O cheiro vai ser gostoso. E deu uma anulada no cheiro da cebola. Ó. Agora, dividir em mechas. Pronto. Agora é só esperar aí 15 minutos e a gente pode tirar. Bom, gente. Agora eu vou tirar essa máscara de hidro reconstrução, né? Da Witch Care que eu utilizei. Vou lavar e vou condicionar. O cheiro ainda tá assim, levemente, aquela cebola de fundo, sabe? Mas aí, quando passar o condicionador, eu acredito que vai melhorar bastante. Beleza? Uf, a água tá gelada. Bem, adeus. Mas é isso aí. Agora a gente vai lá condicionando o cabelo e acaba por hoje. Bom, gente. Agora eu vou usar o condicionador de babosa. Da mesma linha, Soul Power. Gosto muito. Deixa bem macio. Dá aquela sensação de limpeza. E é isso. Ok? Vamos lá? Ó. Vamos lá. Agora é só aguardar, ó. Três minutos. Bom, gente. Eu agora vou tirar o condicionador, ó. Deixei a ação de três minutos, né? Vou lavar. E vou ter que passar um creme de pente aí pra tirar esse cheiro. Porque hoje a cebola tava abençoada. O cheiro dela extremamente forte. Mas é ótimo aí pro folículo capilar, né? Pro bobo capilar. Então, tudo de bom. Beleza? Bom, vamos lá agora. Pra última etapa aí. Porque hoje eu vou precisar realmente de um creme aí. Um levinho, né? Creme de pentear pra deixar pra amenizar o cheiro. Tô pensando até um de mel, de repente, se eu tiver aí. Porque o cheiro da cebola tá uma benção. Bom, pessoal. Eu vou finalizá-lo com esse aqui. É da Salon Line. É de mel. Tá? O cheiro dele é bom. É realmente cheiro de mel aí. Então, pra tirar o cheiro da cebola, eu vou tá utilizando. Beleza? Bom, por enquanto é isso. Vamos ver depois como é que fica, né? Tirei o excesso do creme. É isso aí. E esse é o resultado. Depois de quatro horas com o creme aí de mel que eu utilizei. Bacana? Até o próximo. Tirei o excesso do creme.